Olá pessoal, hoje eu convido vocês a me acompanhar a colher essas cenourinhas baby da minha hortinha essas belezuras que eu acabei de colher e convido vocês a me acompanhar a colher comigo e ver como eu plantei elas então vem comigo nós tinha aqui plantado bastante morangos, moranguinhos e colhemos bastante daí já não estava mais bonito e eu abri aqui o plástico e plantei as mudas de tempero verde, salsinha a gente já usou bastante agora, já está até ficando mais amarelada cebolinha aqui, olha só as cebolinhas mas o que eu quis fazer, o experimento que eu quis plantar foi cenoura aquelas cenouras baby e hoje eu vou tirar, não tirei ainda nenhuma mas elas já estão ficando amarelas, já está na hora de tirar está até passando da hora, eu vou ver hoje eu vou ver se deu a cenourinha baby bom vamos colher então vamos ver aqui olha aqui já está essa aqui é uma bem pequenininha que não cresceu quase eu vou tirar todas porque já está passando do tempo olha, está no tamanho já é até que deu umas aqui opa essa é grandinha as que estiverem bem pequenininhas eu vou deixar, talvez ainda cresça um pouco mais, né essa está pequenininha é que essas cenouras baby elas não crescem muito mesmo e é é para ser assim bem ah é eu adoro essa cenoura ela é docinha eu gosto de comer assim, sabe opa olha que bonita essa até quebrou a ponta olha gente legal acho que faltou terra ali porque na realidade isso daqui não é olha aqui o tanto de terra assim que vai sei lá nossa que legal estou feliz até foi um experimento aí que eu fiz para ver se ia dar a cenoura assim olha gente olha que legal vai dar umas quantas essa não cresceu olha só que gostoso poder colher o que a gente planta olha sabe aquela cenoura grandona que a gente compra no mercado no supermercado elas não tem sabor ah essa não cresceu quase e essas cenourinhas assim que a gente cultiva em casa ela tem um sabor gente olha que bonita essa ai que beleza ai que beleza vou ter cenoura para uns bons dias agora eu adoro comer assim ela com sal limpa só a casquinha e daí come com sal assim no dente ai como é gostoso parece um coelhinho olha essa gente que beleza aqui arrebentou o cabinho de puxar tirar isso aqui olha tá grandinha também olha só pessoal tudo que eu tirei que eu colhi das cenouras baby ali da minha hortinha agora eu vou lavar elas acondicionar em um plástico guardar mas nem vai guardar muito tempo porque eu adoro essas cenourinhas aqui olha só que bonita ai elas são tão docinhas essas cenouras que a gente planta gostoso comer assim ao dente mesmo sem picar ou cozinhar eu como cru não gosto de cozinhar essas cenourinhas não meu vídeo de hoje foi esse pessoal deixe seu joinha e se inscreva no canal um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo namastê tchau 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 Obrigado.